ALECRIN Quem me disse assim que a flor do campo é um alecrim ALECRIN, ALECRIN dourado que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor Quem me disse assim que a flor do campo é um alecrim Foi meu amor Quem me disse assim que a flor do campo é um alecrim ALECRIN 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 Obrigado.